Olha Vicentinho, Arnaldo, sim tem um tal de Tacis aí também né, eu acho que ele deve ter comido muito seguro de desemprego aqui, né, aí ó, onze e meio de governo, concluí o negócio que passaram, três, seis anos mexendo, roubando Eu vou botar um pausa aqui, vou ali pra boca da bomba ali, viu, pra não ficar muito grande pra vocês não se desesperarem Olha Vicentinho Tá vendo, porra, se não roubar faz Isso não é PT não, porra, é Bolsonaro Um beijinho, viu